Entre os dias 22 e 28 de junho, acontece a 12ª Semana Acadêmica Integrada do CCNE. A programação conta com atividades integradas e específicas para cada curso. Além disso, acontece a 3ª Copa do CCNE. Para realizar as inscrições, acesse ufsm.br barra ccne. Para mais informações, entre em contato com o e-mail que aparece abaixo. Guilherme Borges para a TV Campus.